Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco do Brasil anunciou R$ 101 bilhões para financiar a safra agrícola que começa a ser plantada agora. Deste total, R$ 91 bilhões vão para produtores e cooperativas. Os outros R$ 10 bilhões serão para empresas da cadeia do agronegócio. Durante o anúncio, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou que o Brasil está entre os países mais importantes na produção agrícola mundial. Recentemente, a agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. Esse desempenho decorre da combinação de termos recursos naturais disponíveis e abundância, tecnologia de ponta, produtores competentes e política e oferta de crédito agrícola. E aqui, entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural, atendendo desde os assentados da reforma agrária às grandes empresas agroindustriais. Nossa carteira de crédito do agronegócio está acima de R$ 180 bilhões e teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de adversidade da economia brasileira. E o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que o governo vai acompanhar a execução do Plano Safra para que não falte recursos para a produção. Nós vamos acompanhar a execução do Plano Safra e, se faltar recurso, conforme o ministro Brairo falou e se comprometeu, nós vamos atuar junto ao Ministério da Fazenda para que esses recursos para esses programas realmente não faltem. É necessário você ter programas sólidos que dê segurança ao financiamento da armazenagem, do Inovagro, do Moderinfra, que é outro programa extremamente importante porque ele financia exatamente a irrigação, principalmente para as regiões de produção que estão avançando no centro-oeste para fazer a terceira safra, como está acontecendo com a farela. O preço do feijão já está recuando, é bastante em função de programas como esse. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje com os presidentes das companhias aéreas. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio Planalto e traz os detalhes dessa reunião para a gente. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Os presidentes das companhias aéreas vieram aqui ao Palácio Planalto trazer demandas do setor para o governo federal. Uma delas, por exemplo, é a criação de uma alíquota nacional para o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um imposto estadual, incide, por exemplo, sobre o queroseno de aviação com diferentes alíquotas no país e isso faz com que alguns voos nacionais sejam mais baratos, por exemplo, do que um voo internacional dentro da América do Sul, do Brasil para a Argentina. Outros assuntos que foram tratados nesta reunião diz respeito ao Código Brasileiro de Aviação, ao Estatuto dos Aeroviários, a redução de rotas internas nacionais por conta da crise econômica que se abateu sobre o setor no ano passado e fez com que a arrecadação da área diminuísse e também a possibilidade das empresas aéreas cobrarem pelas bagagens despachadas pelos passageiros. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comentou sobre as reivindicações do setor. São temas que nós conhecemos, já vem de longo debate, o que eu sugeri, que eles fizessem um trabalho junto ao Legislativo, nos temas que são do Legislativo e junto ao Ministério dos Transportes, nos temas que forem dos transportes e no momento oportuno a Casa Civil saberá intermediar estes interesses à luz do que for a opinião do presidente Michel Temer. Elisio Padilha também adiantou que durante as Olimpíadas a segurança nos principais aeroportos do país vai ser reforçada e que as companhias aéreas se comprometeram a adotar medidas para agilizar o embarque dos passageiros. As companhias aéreas estão aprimorando todo o seu trabalho junto com o Ministério dos Transportes, a Secretaria da Aviação, cuidando para ter facilidade para o embarque e desembarque de pessoas que, porventura, tenham necessidades especiais. Elas estão cuidando para que tenhamos agilidade no embarque e desembarque. Haverá todo um tratamento especial. Neste momento, o presidente do exercício Michel Temer está reunido com o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Na agenda, nesta tarde, aqui no Palácio do Planalto, ainda existe o destaque de um compromisso às 17 horas, quando uma delegação italiana virá aqui ao Palácio do Planalto, acompanhando a deputada pelo Parlamento Italiano, Renata Bueno. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Bom trabalho aí no Palácio do Planalto. E com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio de Janeiro ganha novos equipamentos para melhorar a mobilidade urbana. A Via Expressa Transolímpica é uma das melhorias. A promessa é reduzir em mais da metade o tempo de viagem entre a Vila Militar de Deodoro e a Barra da Tijuca. A Via Expressa Transolímpica já nasce de olho no transporte público. Das três faixas em cada sentido, uma é exclusiva para os ônibus do BRT. O corredor exclusivo do coletivo tem 26 quilômetros de extensão que passam por 11 regiões da cidade e dois novos túneis perfurados. O prefeito da cidade fez a última visita antes da inauguração, prevista para o próximo sábado. A previsão é que com o BRT, o tempo de viagem dos dois extremos, que hoje é de aproximadamente duas horas e meia na linha de ônibus comum, possa durar em torno de 30 minutos. O acesso do público geral às áreas de competição dos Jogos será feito exclusivamente por transporte público. E o BRT Transolímpico vai fazer a ligação direta entre duas regiões esportivas, a da Barra da Tijuca e da Vila Militar de Deodoro. Durante o mega-evento, as vias expressas autorizadas para carro só serão utilizadas pelas famílias olímpicas e pela equipe credenciada. Segundo a Prefeitura, os serviços regulares do BRT não serão afetados durante as Olimpíadas. A expectativa é que 27 mil pessoas utilizem o transporte durante os horários de pico do evento. A ideia é abrir para o uso da população em geral antes mesmo das Paralimpíadas, no final de agosto, assim que se encerrarem os Jogos Olímpicos. Esse BRT vai ser aberto à população e a via também aberta totalmente à população a partir do dia 22 de agosto. A partir do dia seguinte da Olimpíada, já na Paralimpíada, já vai estar aberto totalmente para a população. A via expressa também deve ser aberta ao público depois do dia 21 de agosto. A linha conta com um trecho sob concessão que vai cobrar pedágio dos veículos particulares. O valor ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de R$ 5,10, que é o preço praticado em outra via expressa municipal, a linha amarela. As obras do BRT da Transolímpica foram iniciadas em 2012 e contam com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social de cerca de R$ 2 bilhões. E já está valendo em todo o país a autorização para que motoristas estrangeiros de mais de 100 países possam dirigir aqui no Brasil até 31 de dezembro, desde que possuam carteira de habilitação válida no país de origem. Essa autorização temporária é para incentivar o turismo no período dos Jogos Olímpicos e garantir autonomia aos viajantes na hora de alugar um carro para conhecer vários destinos turísticos aqui no Brasil. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.